É o Amaral que tá falhado na via, esse é o Infoesqueira Vem no ai, vem, vem no ai, vem, vem Ai, ai, do jeito que você pede Meu pagode é massa Ai, ai, do jeito que você pede É o Amaral que tá falhado na via, esse é o Esquema Esse é o Esquema, esse é o Esquema É o Amaral que tá falhado na via, esse é o Esquema Esquema, 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 Esquema Agacha, empina, é o Esquema E senta, agacha Agacha, empina, relaxa E senta Agora bota a mão na cabeça e senta gostosinho Senta, 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 senta E senta, 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 senta E senta, senta, senta E senta, senta, senta Agora bota a mão no joelho Joga a bunda pra Amaral de menor vai E joga a bunda, joga 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 Chega, negu Joga a bunda, joga Joga a bunda, joga Vamos de cima que é sucesso Chega, negu É o Amaral que tá falhado na via, esse é o Esquema Esse é o Esquema Esse é o esquema, tá vindo? O amaral que tá falhando E não vi esse esquema Esquema, esquema, esquema Agacha, empira, relaxa e senta Agacha, empira, relaxa e senta Agora botamos a cabeça, senta mais sozinha Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, alô Gabriel Ei, Macarena Senta, senta, senta Senta, senta, senta Joga a bunda pro amaral de melhor Joga a bunda 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 Você tá querendo me dar Agora vira pro bolsinho e diz que não Seu povo tá dizendo que não Seu povo tá dizendo que não Seu povo tá dizendo Seu povo tá dizendo que não Aí chega em cabeça, vem comigo ver, velho É o amaro que tá falhando Talvez esse é o esquema Esse é o esquema Seu esquema bem legal É o amaro que tá falhando Talvez esse é o esquema Esquema, esquema, esquema Se a gacha empina, relaxa e senta Agacha, agacha, repina, relaxa e senta Talvez esse é o esquema Meu perdão é sem limite Paga pra ela, MC, paga pra ela